Saudações a todos e antes de começar o vídeo tem uma grande novidade agora nós temos uma loja oficial da garagem em parceria com automotivo com uma linha que traz camisetas moletom caneca e outras coisas em breve nós teremos novas estampas então você pode comprar essa estampa aqui essa belíssima estampa aqui com Alfa Romeo e outras que podem ser encontradas no site que tá aparecendo aqui embaixo e também na descrição do vídeo em breve como eu falei novas estampas e uma variedade maior de escolhas então corre lá para a garagem e agora vão acelerar no vídeo E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. inox, adaptamos ar-condicionado, central multimídia com espelhamento Android iPhone, né? E toda a parte, carpete tudo, manteve até que couro, tudo couro, couro 100%. Então, banco a ar, colocamos o banco a ar, então já ficou um projeto realmente bem diferenciado e ficou um caminhonete, um carro de passeio. Gostoso, confortável, painel aqui em cima todo revestido também em couro, pra dar um acabamento, né? Que hoje é difícil encontrar esses Scanias, o 111, com o painel original em bom estado. Então, normalmente, você vai ver o caixote de madeira, a galera sempre está substituindo aí esse painel. que hoje é possível. Obrigado.